Você coloca crédito para poder usar o seu celular? Se sim, saiba que você faz parte da minoria no Brasil. Isso porque o comportamento do brasileiro mudou e agora as linhas pós-pagas de celular já são maioria no país. Os pré-pagos, que já foram mais de 80% de todos os celulares ativos do país, vêm perdendo espaço. Em março, de acordo com dados do setor, existiam 107 milhões e 100 mil linhas dessa modalidade em uso no Brasil. Os pós-pagos, no entanto, que são aqueles cujo consumidor paga a conta no fim do mês, ao invés de colocar créditos, já somam 107 milhões e 800 mil unidades. Analistas do setor avaliam que os pós-pagos têm ganhado a preferência do brasileiro por dois principais motivos. O primeiro é que os planos com contas estão mais baratos, com valores mensais competitivos em relação aos pré-pagos. Outro fator é a necessidade cada vez maior de ter dados sempre disponíveis no celular para navegar na internet ou usar aplicativos, o que geralmente é mais fácil quando se tem um plano pós-pago, que não depende da disponibilidade de crédito. Obrigado.